A loja é dia doze de julho, é sexta-feira, dia de novenas aqui no Santuário do Rocil, seis da manhã, três da tarde, sete da noite, a gente sempre reza por todos os devotos e claro, você está incluído em nossas orações. Sempre pedimos as três coisas, dar o link, mandar o like, mandar o link para alguém e fazer também um comentário aqui, que isso ajuda muito o nosso programa a ser mais visto e mais divulgado nas redes sociais. O evangelho desta sexta-feira é tirado do livro de São Mateus, capítulo dez, versículos de dezesseis a vinte e três. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por causa de mim para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o espírito do vosso pai que falará através de vós. O irmão entregará a morte, o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Em verdade, vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o filho do homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Duas mensagens são importantes nesta sexta-feira, aqui nesse texto. Primeiro que Jesus fala que aqueles que são dele não precisam se preocupar como falar e com o que falar. Pois já estão tão intimamente ligados a ele, que é o espírito do vosso pai que está no céu é que falará através de vós. Então, aí está a importância de uma vida de oração, de uma intimidade profunda com Deus para defendê-lo a partir dele mesmo. Não a partir do que eu acho, mas aquilo que Deus é em mim. O espírito do pai falará através de mim, através de você. Depois, no final, Jesus fala assim, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus nos dê essa graça, essa bênção tão difícil, mas possível, da perseverança até o fim. Vamos, então, celebrar aniversariantes. Hoje, dia 12, nós temos vários aniversariantes, todos de Paranaguá, inclusive. Todos de Paranaguá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Deus abençoe. Amanhã, dia 13, nós não temos o diário, mas temos aniversariantes. Temos Diva Rodrigues Manasses, que é de Paranaguá. Tereza Silveira Ferreira, de Guarapuava, Paraná. Marilda de Oliveira Silva, de Paranaguá. Zilda Aparecida Farias, de Campina Grande do Sul, aqui no Paraná. Laura Teodoro dos Santos, de Paranaguá. Ademocir Antônio Sequinel, que é de Campo Largo, aqui no Paraná. E Gisele Lorene do Amaral Ferro, de Paranaguá. E Amanda Ferreira Gomes, também de Paranaguá. Fazendo aniversário no domingo, dia 14. Parabéns, Deus abençoe e Nossa Senhora sempre proteja. A bênção da água, dos objetos de devoção. Essa bênção tão necessária para cada um de nós. Especialmente agora, para esse final de semana, que está praticamente começando. Que seja um final de semana muito abençoado para você, para sua família, para as pessoas que você ama. Senhor Deus, todo poderoso, fonte e origem de toda bênção. Abençoai essa água, que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção, que expressam nossa fé. Concedeu a Deus que, utilizando-nos na água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos ver uma carta, ouvir uma carta de agradecimento, um testemunho tão bonito. E, aliás, já deixo o convite, manda o seu testemunho também. Essa cartinha vai fazer muito bem, não só para você, mas para as pessoas que vão ouvir o seu testemunho, como esse de agora. Carta de agradecimento à Nossa Senhora do Rocio. Em março de 2024, meu pai foi diagnosticado com um câncer no intestino, tendo procurado um médico após sentir dores abdominais e desarranjos anormais. No momento em que eu e minha família recebemos a notícia, ficamos muito aflitos e com medo do que iríamos enfrentar. Também preocupados com as consequências da doença. Pedimos à Nossa Senhora do Rocio que intercedesse por sua saúde. Eu, Ilda, e minha mãe, Inês, fizemos o cerco de Jericó por sete semanas, enquanto ele realizava o tratamento através de radioterapia no Hospital Erasto Gettner. E com a graça de Deus e a intercessão de nossa mãezinha, começamos a ver sua melhora e a recuperação sem apresentar reações como enjôos, vômitos e falta de apetite. Hoje, pela manhã, ele realizou a última radioterapia. E com muita emoção e alegria. Ainda passará pela quimioterapia, mas com muita fé em sua recuperação, pois, segundo os médicos, não será necessário fazer a cirurgia. Obrigada, Senhor, por mais uma devota agradecida pelas graças recebidas. Eu sou realmente uma pessoa abençoada. Ok, muito obrigado por essa carta linda. Que Deus abençoe todos os envolvidos nessa história. E você, repito, pode mandar a sua para nós, que será lida aqui também no Diário do Rocio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.